o que estão prontos então é o seguinte gente deixa eu pôr no título agora a quiz mamado 5 prémios vão ser cuecas mtv camisa sem mangas t-shirt casco mais que é cuecas que já sei vou meter o cuecas mtv cuecas femininas em tv o óculos é masculino ea boxeiro masculino e casco ok 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 pronto isto aqui tá mal caga nesta merda clássico eu acho que é assim agora ok ok só só seguir então vocês têm de ir ao site do carro do ponto com e meter e este fim de game ok metam ali há uma coisa metam o link da o nome da twitter quem não meter o nome da twitter quem não tem o nome da twitter não recebe prémio tem de pôr o nome da twitter senão não recebem prémio é tem de pôr o nome da twitter senão não recebem prémio ouviram tem de pôr o nome da twitter senão não recebem prémio o nome da twitter não recebem prémio o nome da twitter não recebem prémio putz se você não for neste um 367 treinaste um tema o nome e pede o nome para não ter nome vai meto um com um banco a favor para isso vamos lá vamos lá pessoal o quiz está a começar o pessoal está a participar bem ganhar prémios gente vamos lá vou dar um casco-col umas cuecas femininas um boxer masculino umas camisas sem mangas uma tijerta e o carágua tudo deve ter a ver bora lá gente tudo a participar siga 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 só é papo o pessoal não tem que chegar pelo menos aos 40 participantes foda-se metam o nome da twitch senão não é invalidado pessoal não tem que chegar pelo menos aos 40 participantes foda-se metam o nome da twitch senão é invalidado mas já entrei quem é que meteu o pino com o nick pino não sei mas quais vai bando a mim não como nome todo metes tipo pedro l0217 metes desde que eu seba que és tu tá-se bem é só para não me terem nomes aleatórios eu não sei quem é que é olá wave entrem aí gente bora entrem aí siga entrem aí entrem aí caralho estou a participar esta música que é irritante isto dá-me tesão quero ganhar alguma coisa hehehe bora caralho quero 40 pessoas a participar 40 femininas quero umas cuecas para dar à minha mãe quero umas cuecas para dar à minha mãe hehehe bora 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 caralho já sinto leite bora só quero 50 50 50 50 a participar 50 pessoas a participar 40 40 pessoas é o máximo não acredito ah não é nada o que é que isto faz metam o nome da twitch já metam o nome da twitch senão não recebem nada nome da twitch senão não recebem nada eu tenho dizer já coloca o vosso nome que é para eu saber não digam nada são pessoas não sei quem é que é olha maripops achem aí maripops bora quero 50 pessoas nesta merda como é que entro tens aí o link e tens aí o pin mete o nome da twitch chega expulsa aí alguém até ficar só 5 eu incluí só 42 43 metam o nome da twitch não é o único da twitch e aí estou no telemóvel não sei se isto vai dar bem ei não vai dar então estás no telemóvel a ver a stream e a jogar essa merda não vai dar esquece quer dizer é que tu tens de estar a ver a stream que é o antónio maria gente tu vais me mudar as cuecas vou bro muito lá vou ficar esta merda toda mais nada que eu guarde pronto pessoal é o seguinte eu quando der start as perguntas vão aparecer aqui ok a pergunta vai aparecer na stream e a resposta também e vocês depois de verem as perguntas e as respostas na stream tem de responder tipo as alíneas tipo a b c o d aqui não diz a b c o d mas é por cores ok tem de selecionar a cor correta ok e para vocês saberem a que é que corresponde a cor a tem de ver na stream vocês vão perceber logo agora no de start basicamente tem de ter um separador aberto com a stream e outro com a página do Kahoot ok quem for de altónico está fudido podes ver por quadrados temos quanto tempo aparece na stream não sei quanto tempo é que é mas aparece aqui a contagem a pergunta vai aparecer na stream e a resposta também e vocês tem de selecionar na vossa página aberta com esta merda eu não sei se no teu dobro dá se calhar até dá não sei quer dizer se vocês verem a aplicação disto até dá começa a caralho todas as vezes já usam isso nas aulas e eu não vocês vão todos perder puto vão todos perder todos com o caralho vão todos perder pessoal agora que eu vi chegámos aos 38.500 seguidores obrigado obrigado eu tive essa universidade nas aulas de física a sério eu nunca tive esta merda isto é fixe obrigado ao roadrunner por seguires canal vi que tem uma graça de canal Fábio Cardoso pessoal vamos começar mas vou meter aqui 3 minutos de publicidade quando já ninguém tiver a ver publicidade vou começar até já que isto está complicado estes meses está muito complicado já viste a nova cena da Twitch aquilo dos stream points já já e quero ver se tem essa merda mordo nerd mordo nerd mordo nerd ativo explica outra vez opa basicamente vai aparecer a pergunta aqui na stream e as respostas também tipo vai dizer a resposta tal corresponde à cor tal e tu tens que meter a cor correta vou responder porca a tudo por acaso porca não é nenhuma pergunta tem porca acho isto tão fixe as perguntas ou dias espero que não seja ganda merda espero que não seja ganda merda nem ganda desilusão vou meter aleatório em tudo vamos lá pessoal posso começar? nem perguntaste o nome do nosso filho pessoal posso começar? sim ou não? quem é o FK? não sei mas se ganhar alguém que não conheço tipo ganha o próximo desde que se ganhe prémios não é? é verdade eu espero que consiga ver quem é que são os 5 primeiros classificados que eu não sei se dá por acaso eu não sei se no final dá para ver a classificação geral no final? dá? não estou-te a ouvir dá? dá! dá! ainda bem espera não oh Nelson não anda lá é só pros seres tu estou aqui a mexer e tudo já espera estou a cagar? se vais-te a cagar filho se vais-te a cagar espera por favor estou-te a cagar espera por favor quem é o tu jota? oh jota tu és teu jota com o o não é? eu também estava aqui oh puto oh Nelson estamos todos à tua espera quando estiveres pronto tu dizes é como se quer irritante fullscreen eu só espero que a minha ocabe não tape resposta nenhuma estamos à espera do homem ganha quem responder mais rápido tipo tu ao responderes mais rápido ganhas mais pontos se eu acertares ganhas mais pontos também vou dar scroll aqui nos nomes todos sai o tiquinho anda tiquinho como é que é tiquinho? não consigo dar scroll? ah consigo quando as perguntas são? são pai 15 anda lá o professor posso estar a start oh Nelson? está tudo pronto? vamos lá siga bora pequenas cuecas gana maria linda obrigado a vocês canal bem eu nunca fiz isto espero que não dê bronca desculpem lá se der pá olha start estão preparados? quilos de perguntas? mama quando é que o mamado fez a sua primeira stream na tweets? qual é que é o mês? ai para baixo estou a tapar a resposta não estou? deixa eu ver ai há bom aqui já não estou já não estou aqui está bacana outubro, novembro, setembro ou dezembro de 2017 ninguém sabe a resposta desta da posta vai tudo ter a porta ei 10 pessoas acertaram depois de novembro mas não é outubro já errei fácil acertei mas que já acertou bem muito bem next gra gra gk imagera gera fixe quem é que é o rafix quem é que é? estás em primeiro mas se acabou o tempo estava esperando a tirar sua câmera da frente ai estás que tadinho vai dele então eu tirei uii não anda tempo está escondendo aqui é de 20 segundos puta que pariu irmê next Mamado, tens a eculação retardada? Acho que é o azul. É verdade, é verdade. Mamado é toda a noite e nunca mais. Quem me tens a cila é babado. É verdade, é verdade. Clique o vejo. Next. O Fragar está em primeiro, o Punhas em segundo, o Pedro em terceiro. O Pescas perdeu, oh caralho. Ainda podes ganhar, tem calma. Isto são 15 perguntas fodidas, oh Pescas. Next. O mamado teve um cão cego de um olho e mão que lhe conta as patas. Tens de saber esta. O mamado teve um cão cego de um olho e mão que lhe conta as patas. Uma pata, duas patas, três ou quatro patas. Quem me acompanha mesmo mamado, pá, que vai ser bem desta. Os mais novos se calhar não. A ponta da guerra. Olha aí, oh Pescas. Não digas a resposta certa. Três patas. É verdade. O mamado tinha um cão que cego de um olho e mão que tem as patas. O Wesley Hill sevesse cão cero, estava esta merda toda, puta. Quem me acompanha a stream sabe a resposta a estas merdas todas. Estou a falar sério. Quem me acompanha a stream, pá, 8 horas por dia todos os dias, calhar. Está aqui merdas que só se referir um pai e três ou quatro vezes em stream. Next. Aí, puta, acho que já sei. Ou quando a sauna está em primeiro, ou quando a sabão, fala aí. O Fraga está em segundo. Behind Mama, o Wave. Vamos lá. O Mamado já teve vários gatos. Como se chamaram todos? Como é que se chamaram os meus gatos? Peschaninho. Bobis, Bobis. Peschano. Opa, pontufas. Esta também é fácil, puta. Não sabes resto ou pescas. Tu de certeza que sabes, puta. Se pensares um bocadinho, de certeza que sabes. Bobis, Bobis, Bobis. Peschano. É o Peschaninho, Peschaninho. Foda-se, puta. Peschaninho, Peschaninho. Eu me disseste isso ontem. Me tinha o Peschano. Engandaste, puta. Tu se calhar leste o Peschano e não leste o Peschaninho, Peschaninho. Foda-se, que merda, puta. Ai. Foda-se, puta. Peschaninho, Peschaninho. Peschano, Peschaninho, Peschaninho. Bobis, Jerocão. Bobis, Bobis, Jerocão. O Miguel tem zero post. Até agora falhei tudo. Quando a Sal tem primeiro. Ou quando a Sabão. Fala aí no chat, caralho. Wave, segundo. Manuas, terceiro. Olha o Manuas. Olha o Nelson, foda-se. Está top 5, puto. És do caralho. O Mamado já molhou o pincel na alguma streamer? Foda-se. FETA! FETA! Next! FETA! Ai puta, o Quenda de Savantá está em primeiro ainda! Olha o Suzé em terceiro! Como é que é Suzé? Estás fixa o quê? Next! Um amado me tem um InstaStory com quanto gastou em envios de prémios e lembranças para os Bios. Qual é que é o seu valor? Eu tenho um InstaStory aqui há dias dizer o quanto já fodi a enviar-vos prémios. Quantos é que já foi? Quanto rita que eu já fodi a enviar prémios do Zé Tó, taças VIP e o caralho! Olha o Wesley Hill! Desde ter participado! Sabes todas? Mais de 1050! É verdade! Foi para 1080 acho eu! Tem aqui olha! 1080! Agora deve ser mais já! Next! Olha o Suzé está muito forte! Está forte! Está muito forte! 1...2...3...4... Ainda bem que tens o top 5! Top 5! Vamos lá! Como é que sai para o Quiz? Tens aí! Ainda para lá entrar! Errei! O Pescas fodeu-se! Isto é comunão de diversidade! Não é certo nenhuma! Next! Bem a metade! Quase! Uma base a ver jogais já desconhecidas em stream como nos vídeos do Youtube? Sim ou não? Isto é fácil! Isto é fácil! Mas o Dias não sabia! Ah! Já dei a resposta! Está fácil! Isto é fácil! O Dias não sabia gente! Eu disse ao Dias! É não! Não é! Já puto! Foda-se! Ele não viu os vídeos de Kingo Amado nem o caralho! Foda-se! O Suzé está em primeiro! Next! Quem é o atual Top Donator da stream? Esta também é fácil! Quem é o atual Top Donator? Não vou dizer nada! Quem é o atual Top Donator? Esta é fácil! O pessoal que foi ver pelos painéis da Twitch estão desatualizados! Está fulido! Pai tu tudo mete-as em Afonso! Puto Nicolás! É verdade! Caraca! Errei! Eu só não estou bem aqui em Moura! Bem! Next! Suzé ainda está em primeiro! Foda-se! Suzé sabe tudo! Suzé não vai levar para casa na camisa sem mangas! Estou bem para ver! Nelson Fulido segundo! Pelo terceiro! Olha o bato dos em quarto! Mary Pop está em quinto lugar! Foda-se! Espetáculo! Oh! Next! Em que sítio foi tirada a penúltima foto ao do Instagram de mamado? A penúltima quer dizer a de ontem! A ontem! A ontem! Eu hoje meti uma mas é a de ontem! A de ontem! A ontem não! A última sem ser que eu meti hoje! Estava com uma garrafa de beirão e o caralho! Não se lembra! Eu disse a penúltima porque é que eu meti hoje uma! No estúdio em casa! É verdade! Estava com... Até o vosso merda! Foi esta aqui! Olha aqui! Foi no estúdio! Fui aqui atrás! Puta! Olha aqui! Está tão pesada que nem consegui abrir os olhos! Quem quiser deixar a like! Estão-se a rir! Vocês não viram a foto da minha calipa! Estão-se a rir da minha calipa! Estão-se a rir da foto! Estão-se a rir da minha calipa! Olá Márcio! Tudo bem? Abriar para as catas! Abriar para o seu canal! No cu! Não dói mesmo! Vamos lá! Vou fullscreen! Next! Suzerno está em primeiro! Yapnos, Mary Pop! Yapnos Nelson! Está muito bem! A minha calipa foi o reforço de vitórias! Estão em oitavo! Recuperação! Combo Breaker! Six players just dropped their answers! Strict of Three! Ah! Seis jogadores acertaram três e falharam nesta! Acertaram... Não! Seis jogadores estavam a acertar três seguidas e perderam nesta! Foi isso? Next! Em quantos países mamados já fez GRL? Em quantos países? Em quantos países? Quantos países? Quantos foram gente? Houve alguns que só se tremerem uma tarde mas também contam! Só se tremerem lá uma tarde então mas também contam! Contem-nos! 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 Ei! Olha! Portugal! Espanha! Itália! Suíça! E Ucrânia! Puto! Foda-se! Só cinco... Aí puto! Então caralho! Eu fiz... Streamei para aí duas horas em Itália! Caralho! Portugal! Espanha! Itália! Suíça! Ucrânia! Disse aqui há dias em stream! Pai! Três vezes! Portugal! Espanha! Itália! Ucrânia! Pô! Esqueci-me da Espanha! Esqueci-me da Suíça! Eu pensei que o pessoal ia se esquecer de toda a era de Itália! Só estive lá uma tardzita! Portugal conta? Claro! Claro que conta! Puto! Não contei Portugal! Foda-se! De me eu ter dito! Portugal conta! Aí pessoal! Estou quase todo três! Foda-se! Só oito é que acertar-me! Ô Suzeiro acertou! Puto! Foda-se! Olha! Up 20 places! João Pereira e Isaias Climber! O João Pereira subiu 20 lugares! Puto! Caralho! Fragar! Ô Ipnus! Falha as testas! Só o Suzeiro acertou! Não! Olha só! Ô Mary Pop! Se tu acertaste esta! Não! O Fragras não sei se estava aqui! Não acertei! Ah! Vocês perderam todos! Ok! Por isso é que os pontos são os mesmos! Acho eu! Eu acertei! Aí mesmo assim não foi suficiente! Como é que se responde as perguntas? Tens pontos como são quiz! Next! Qual o jogo mais canceroso que uma má de joga? Isto é fácil! Também! Foda-se! Quem não acertar esta! Qual o jogo mais canceroso que uma má de joga? CSGO, Minecraft, Project Cars ou Fortnite? Fácil puto! Calceroso! Fortnite! O Suzeiro vai perder esta! Vai-lhe custar selecionar! Fortnite! Houve sete gaios a meter em Minecraft! As imagens da pergunta são tops! Obrigado! Papas mais! Eu sou o Suzeiro! Estou-lhe a questão de meter esta! Vamos lá! Fiquei em quinto! Não acabou! Falta mais! Doze! Está quase a acabar! De onde vem a referência do... Eu tenho curso! 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 Tenho curso! Tenho curso! Tenho curso! De um Zet Talk encontrarmos numa URL? No meio de um jogo? Num programa de Lubomir? Ou num programa da SIC? Ei! Eu gota tóxico! Foda-se! Para de dar a resposta no chat! Num programa da SIC? Num programa de Lubomir? Caralho! Até vos vou mostrar aqui! Oh! 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 King! Mamado! Mime! Eu tenho o curso! Sabe que aparece? Oh! 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 Boa tarde! 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 Obrigado! Assim por baixo do sobaco? Direto? Para mim é não! Não é do sobaco! Oh! Não é do sobaco! Maravilhoso! Maravilhoso! Olha isso! É! Não é bom começo! Eu brilhei água para este sobaco! Não é bom começo! Eu tenho o curso! Eu tenho o curso! O quê? Oh! Luamir! Eu tenho o curso! Vai-te foder! Eu tenho o curso! 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 E eu preciso mais de Luamir! Que Luamir aqui não sabe um caralho! E com as mãos estão ocupadas! Não faz mal nenhum! Pôr a garrafa entre o Cotefeu e a Cristela a abrir! Não está em contacto! Com mais nada! Mas se o chefe de Luamir achou assim! Quem sou eu para... Para devidar! Pois é! Pois é! Pois é! Eu tenho o curso! De logo é que se foda! Mais nada! Pois é! Eu tenho o curso! Eu tenho o curso! Vai-te foder! Eu tenho o curso! Vai dar uma volta! Next! Próxima pergunta! É lá! O Fragar está on fire! Ponto! Tem... Tem... Acertou seis perguntas seguidas! Puto! Sub-zero! Ah... Acertaste esta! Foda-se! Olha! A Mary Pop se falhou! Mas está aí na quinta mesma! O Nelson acertou! Já está! O programa não dava na SIC? Não era na SIC! Era na TBI! Não era! Era na TBI! O programa era na TBI! Do Lubomir! Era! Não era o Dias! Era! Na TBI! Pois! os motivos da família para nós! A Laura Arena! Não era o limite em casa! Como é o resultado female? Owaldo? Ah! É! A Nova. não fui, era para ir para não fui, acho que nem era para ir, mas não fui, acertei, enganei-me, eu tirei foto com ele, mas não foi na ano passado, Miguel, erro de tudo, o complexo aí, na ano passado não fui, põe não, acho que não, como eu não, não fui nada, não fui, põe não, calma, acho que não, não fui nada, next, se o zero, e bem, se o zero sabia, pô, de caralho, espetáculo, pensava que não era vermelho, estou em 44º, estás no bom lugar, se o zero ganha esta merda, Fraga, segundo, Nelson, terceiro, Apenas quarto, Manoela Esquilho, bora, foste, este ano que faltaste a andar da Secútera Elétrica, não disse, não foi a Lisboa e Mosvíque, quem é que numa stream RL se atirou abaixo da Pontão Luís, quem foi, quem foi, é fácil, pô, Mamacorno, veja, eu meti da Anilco para confundir, que ele tem feito muitas as termas comigo em RL, Pão Descomaçou o Mamacorno nos chats, foi Mamacorno, fui eu, Mamacorno, Mamacorno, lindo, Pão Descomaçou o Mamacorno, é isso, se o zero contém o primeiro, Nelson no segundo, o Apenas terceiro, o Apenas está muito forte, Manoela Esquilho, de Coanda de Sabão, quinto, e é que é o filho da puta de Coanda, cá pá, de Coanda de Sabão, que é certo de tudo, e no comentário nos chats, com a Nation do Kicks, é verdade, pô, A última, foi a última, não, esta é a última, gente, esta é a última, a maior parte do pessoal da stream leva a ban porquê, Isto é fácil, faz publicidade, é tóxico, é insultuoso, ou não mete capa? Ó gata tóxico, vou te dar ban, puta, é a segunda vez que respondes a respó, respondes, foda, é complicada, Não mete capa, puta, quem não mete capa, nos capa, melhor, É quando bate-se no JTA, Leva um ban, porque é pesco, porque pescas dá, pescas dá ban e é mamota, Fiquei em 7, fiquei em 6, ai puta, atrás do lugar, acabou, Next, Olha, como é que eu faço para ver o top 5? Ei, não sei quem é que é o top 5, puto, e agora? Ei, puto, pessoal, quem fez 4 e 5 lugar comando print muito rápido, já 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 estouro que é para eu saber que não levou o photoshop, Quem fez que top 4, top 5 tira print muito rápido para saber que não fizeram photoshop, rápido, 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 Eu fiquei top 4, ah, eu também acredito que sim, Nelson e hype-nos top 4 e top 5 acredito, O hype-nos já mandou, Nelson, bota aí, pode abrir a minha mensagem no Instagram? Posso, quando acabar o stream, ou amanhã, De segunda-feira eu vou responder as mensagens todas, Oh Nelson, tira a puta da print, caralho, Posso ir para o sétimo lugar, ok, Olá, João Sinex, tudo bem? Está a editar e espera um bocado, enganei-me 3 vezes por causa, por causa do quê? Faz outro, vou fazer já, pera aí, vou fazer, tenho de fazer as perguntas antes, Seguinte dezessima oitava, a próxima a mais, olha, não se não vai receber o prémio que meterá o print, Estás a demorar muito no photoshop, puto, Olha, cuanda de sabão, quem é que tu és? Fala no chat para receber o teu prémio, quem é que tu és, olha cuanda de sabão? Tenho 6 prémios? Cuecas, boxers, camisa, t-shirt de cascola e caneca, aí pois é, Não sei tirar print, manda, Nelson, não, eu sei que fases tu, Olha, o cuanda de sabão não vai receber o prémio, O cuanda de sabão não vai receber, clica em get results, não há nada a dizer get results, consegue? Sou eu, quem foi não vai receber nada, olha, o homem não fala, Ora bem, sou zero, escolhe um prémio, escolhe um prémio e hoje estou no título, Queres umas cuecas femininas de MTB, que até te posso mostrar, Queres estas cuecas, Femeninas a nascer à rata, nascer à crica, Queres um boxers que eu não tenho aqui? Queres uma camisa sem mangas, até te posso mostrar como é que elas são? Para lá! Ai, puta esta está a fudir! Tenho a me fudir! Queres estas camisas sem mangas a dizer, mama porca? São boas, estão aprovadas pelo Olga! Queres uma tijera, um cascol ou uma caneca? Ai, eu não tinha caneca no título! O que é que tu queres, Suzano? Responde-me o que é que ele disse! Andaste a lempar o nariz de estas cuecas! O que é que Suzano respondeu? Responde lá, Suzano, decida aí, pá! Quero os boxers! Pronto, os boxers, já está! Suzano vai ganhar os boxers da Calvin Klein na MTV! Ponto-se como são meiros, podem procurá-lo aos boxers para verem qual é que ele vai receber! Manulas, dos prémios restantes sem ser os boxers, o que é que vais querer? Manulas, o que é que vais querer? Ah, é para esta aqui, ok! Manulas, 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 vais querer o quê? Foda-se se vocês não... Oh, Suzano, manda-se o Suzano que está a mim a dizer! Enviar mais boxers! E eu pedi-lhe uma t-shirt, me dá outra, depois não! Queres outra t-shirt por quê? Porquê? Porquê que queres outra? Estragaste? Estragaste? Ah, não! Tenho que receber esta ainda! Porquê que queres outra por aqui? Duas? Queres duas t-shirts? Oh pá! Eu normalmente mando duas t-shirts para a mesma pessoa! Porquê que queres? Não queres uma caneca? Ou caralho? Ou um cascol? Não tens nenhum cascol, acho eu para receber! Ou tens? Então quero uma caneca! Pronto, uma caneca! Manulas! Pá, tens a certeza que não queres mandar a morada? É que senão não comeces a mandar essa merda! Manda uma morada qualquer! Pronto, então já sabes! Manda sussurro por coisa da caneca, depois! O coelho de sabão não se acusa no chat, mas ganha nada! Nelson te fudido! Queres o quê, bro? Queres a camisa sem mangas, oh Nelson? Oh Nelson, queres o quê? Falas tão rápido e tantas perguntas ao mesmo tempo que o homem não consegue responder! É verdade! Tenho o cérebro muito rápido! É só para não teres de gastar nos portes! Oh que safoda! Vai ser o cascol! Ganda Nelson! A ser o cascol! Oh Nelson! Manda-me sussurro a dizer a tua morada e o caralho! A ganhar este cascol! Aipnos! O que é que tu vais querer? O que é que vais querer? O Aipnos já tem quase tudo! Tu queres as cuecas femininas?